E aí, rapaziada, eu sou o Leo, estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar que no JP eles anunciaram o primeiro atacante trevoso das trevas, que vai ser o Zora, mano. Sim, já tá aqui na tela de vocês, mano. E eu vou falar o que eu acho que ele vai fazer, o que eu acho que vai ser as skills, porque eu acho que ainda não saiu nenhum vazamento sobre, eu vou até puxar na outra aba aqui pra ver se não saiu no YouTube. Então, cara, eu estou extremamente hypado para o nosso humano Zora, mano. Ele provavelmente vai ser extremamente bizarro, tá? Então eu já venho falar, ele vai ser um atacante do tipo trevas. Então já esperem algo muito doido, tá? Já esperem que ele faça algo muito doido, mano. Porque eu tenho certeza que ele vai ser diferenciadaço, tá? Muito diferenciado. Então eu tô bem animado aí para o nosso personagem aí, Zora. Pior que eu sou muito fã do Zora, achei muito hype isso daqui, velho. A roupinha dele, muito da hora. É, eles não postaram nada no YouTube de Black Clover ainda sobre o Zora. Só fizeram esse, entre aspas, teaser, né? Que aqui mostrando que ele vai vir no dia 13. Vai ter summons no canal, vai ter summons. Possivelmente eu abra uma live no YouTube também, né? Na verdade, comentem aí. Vocês querem que eu abra live no YouTube também com summons ou eu só posto vídeo mesmo? Tem gente que prefere ver vídeo, né? Então, me digam aí o que vocês acham. Eu não consegui traduzir tudo para português, porque a página simplesmente não está traduzindo. Secret Agent, Zora. Cara, primeiro tema sazonal foda, tá? Agente secreto, mano. Esse é um tema sazonal da hora, mano. Acertaram uma vez na vida, mano. Pô, não aguentava mais colegial, cerimonial, au-au-au, brigadão. Cara, não aguentava mais. Cara, acertaram, velho. Porque ele vai ser um sazonal, velho. Então, cara, muito da hora, mano. Tô bem hypado pra ele. Vai chegar muitos eventos no JP. Eu acho que não vai mudar muita coisa. Chegou uma nova skin também pra nossa... Pra base dos Toros Negros, né? Eu esqueci como é que se chamava, né? A base. Tá. Evento limitado. Vai chegar bingo. Pra poder pegar a skin da casa, aparentemente. Cara, vai tá bem legal essa atualização. Tenho certeza, tá? Principalmente pelo Zora. E imagino que ele vai mudar bastante as coisas. Principalmente PVP em tempo real. Por que que eu digo isso? Porque eu tenho certeza. Eu vou dar meu chute agora do que que eu acho que ele vai fazer, tá? Eu tenho certeza que ele vai ser um personagem que vai ter reflect. Que ele vai ser um personagem que vai ter imortalidade ou invencibilidade. Eu acho que invencibilidade não, né? Porque ele tem que tomar dano pra dar reflect, né? Cara, se eles meterem counter-attack, eu vou ficar muito puto. Nossa, mano. O que que o cara... Eu vou ter que... Eu vou jogar uma bomba lá. Eu vou jogar uma bomba... Eu vou jogar uma bomba na... Na Vic Game. Não tem como. Eu vou jogar uma bomba. Se eles botarem contra-ataque, eu vou ficar louco. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Cara, eu vou... Tirar cabelo da cabeça do... Do... Espero que ele tenha imortalidade. Que ele tenha reflect. Espero também que ele tenha uma mecânica igual ou semelhante à da... Igual não, né? Semelhante à da... Esqueci o nome da personagem, mano. Da Gray. Que ele tem uma passiva extra pra quando tá ele. E um time mono, tipo... Dark. Não pode ter nenhum outro Dark. E... Se os outros três personagens forem do mesmo... Do mesmo... Do mesmo tipo, né? Tipo ele... O... O Zora. E mais... Três mono-head. Três do time red. Três azuis. Sabe? Eu acho que isso é uma mecânica muito legal, cara. Muito legal mesmo, tá? Ou ele podia ter uma mecânica diferente, né, mano? Todos do time tem que ser de elementos diferentes. Daí tu pode colocar ele. Tu pode colocar a Gray. Tu pode colocar um Black Ass. Tu pode colocar uma Mary. Um Yuno. Então, cara... Dependendo da passiva dele, vai dar pra gente fazer muita coisa, mano. Então eu tô bem ansioso pra quando ele chegar. Pra poder ver como ele vai ser. O que que ele vai fazer. E... Cara... Admito, mano. Esse Zora me haipou, tá? Não por ele ser trevas nem nada. Mas, cara, olha essa skin, cara. Olha essa skin. Deixa eu abrir a imagem maior aqui pra vocês. Olha essa skin, amigos. Cara, simplesmente muito foda, mano. Então, eles fizeram uma temática legal. Espero que eles invistam nessa temática. Espero que eles invistam em outras temáticas também. Diferentes. As skins mafiosos são da hora também. Falta ter mais skins mafiosos. Tá? Então tem muita temática legal que eles podem colocar. Eles podem colocar temática samurai, temática... Cara, tem tanta temática legal que eles podem utilizar. É só querer, mano. Então eu tô bem hypado aí pro Zora. Admito, tá? Mas é mais por ser o Zora do que... Pro qualquer outra coisa. E eu acho que a gente tá no rumo do arco dos elfos aí, mano. Eu quero ver quem que vai... Quero ver o Lich. Quero ver os personagens que não tá chegando. Eu quero ver a Capitã dos... Aquela Capitã que só dorme lá. Que o pessoal tanto fala dela. Cara, então... Tô bem animado, mano. E me digam aí, rapazes. Vocês vão atirar no Zora quando ele chegar no global? Por hype? Por ele ser o... Pika? Ou vocês vão ver as skills dele? Vão estudar? Vão... Ah, será que é bom? Será que não é? Deixa o Leo trollar. Deixa o Leo matar conta. Então eu quero saber a opinião de vocês, mano. Nos comentários. E eu quero que vocês digam como que vocês acham que ele vai vir, mano. Eu acho que ele vai ter imortalidade e reflect. Porque é o que mais tem sentido, né? Ele trabalha com armadilhas. E... E eu acho que ele também vai ter alguma coisa que obriga a bater nele, mano. Pronto, cantei a bola. Agora me digam nos comentários o que que vocês acham que ele vai ter. Tá? Tamo junto, valeu. E vídeo curtinho, até mais.